Oi, oi! E aí, gente? Tudo bem com vocês? Hoje eu tô trazendo um react do episódio 1 e 2 de Mushoku Tensei, tá? Da segunda temporada. Até que, enfim, chegamos na segunda temporada. E confesso que eu tô ansiosa pra ver o Rodeus, velho, pra ver como é que ele tá, porque no último episódio, cara, ele ficou muito abatido, muito abalado. Tipo, de ter sido abandonado, né? Pela hérice. Mas é isso, se você puder, já dá aquele like aí pra você tá me ajudando. E é isso, agora, bora pro vídeo. Ah, galera, você que é novo por aqui, se inscreva, né? Por favor. Um lugar bastante frio. Uma carroça. Eita! Ah, é o Rodeus. É o Rodeus, velho. É ele. Benshiku Tensei. Duas meninas. Você aí, você já tá suspirando há bastante tempo. O que que foi? Tá abalado. Eu sinto muito. O que trouxe você pro Norte? Tá, por que que você tá me perguntando isso? Você tá indo pra um lugar bem perigoso. Mas você não parece um guarda-costas aventureiro como nós duas somos. Mago ou não, você ainda é uma criança. É sério? Eu preciso mesmo responder sua pergunta? Tchau. Ai, a Suzane só tava tentando ser legal. Que atitude foi essa? Eita. Parece a Ares, velho. Você tá preocupada com ele desde ontem? Você até ficou falando que ele parecia triste. Hum. E eu tô procurando a minha mãe que foi vítima do teletransporte em massa de fitur. Mas mesmo assim, não precisa segurar o celular. Tá, mas como você vai encontrar a sua mãe? O Norte é um lugar bem grande. É, você tem razão. Mas eu consigo me virar. E você tem alguma pista? Se quiser, eu posso te contar sobre as estradas do Norte durante a viagem. Ah, é? Tá bom, se você puder. Tá bom. Então limpe esses ouvidos e preste bastante atenção. A maioria dos países do Norte é pobre. Mas as três grandes nações mágicas são bem desenvolvidas. Tem o reino de Hanoa, que é ótimo em treinar magos. O ducado de Neres, que produz muitos itens mágicos. E o ducado de Bacherant, especializado em pesquisa arcana. Que é pra onde a gente tá indo agora. Enfim, os três formaram uma aliança para produzirem juntos o avanço da magia. Você entendeu? Hum, parece que é um lugar onde a magia é bem presente, vai. Será que a gente vai ter batalhas de magia? Vai ser muito legal. Ah, que bom que vocês já chegaram. Claro, não vai. Ah, essa viagem me deixou quebrar. Tá bem frio. Eu queria um quarto por um mês. Ah, tá certo. Pode deixar. Assine aqui pra mim. O seu quarto é no final do terceiro andar. Quanto ao pagamento... Ih, velho. Ainda tá deprindo. Meu Deus. Eu não viajo pra superar a minha desilusão. Eu preciso encontrar a Zenith. Tadinho, mano. A Ares acabou, cara. Parece que isso aí dá uma graninha boa, sério. Olha só, é um moleque. Ah, é só um pirralha. É um novato? Ele deve ter vindo pra brincar. É que, na minha opinião, parece só um tipo de puta. Com licença. Hã? Você poderia me ajudar com o processo de dissolução de Gilda? Ah, tá bom. Deixa eu ver. Por favor. Obrigada por aguardar. Ai, cara. Será que ele... Será que a Gilda dele foi aniquilada? Deve ser ruim ser o único sobrevivente. Eu quero esse trabalho, por favor. Hã? Ah, mas... E a sua Gilda? Não, eu vou trabalhar sozinho. Quê? Olha, pegar esse trabalho sozinho... Ah, para de reclamar. Isso me dá o trabalho. Oxe. O que que é isso? Caraca, mano. Eu não diria que é bem uma discussão. O que que ele tem já? Mas eu estava escutando vocês. Você quer procurar a sua mãe, mas precisa de dinheiro. É por isso que você quer esse trabalho perigoso? Mas eu não estou gostando desse seu jeito. Detalhe que ele ia pegar algo lá da bolsa dele, velho. Nem com a morte. Então, que tal você pegar esse trabalho com a gente? O quê? Com vocês? Legal, gostei. Nós acabamos de chegar aqui. E não nos acostumamos ainda. Então, já que estamos todos assim, A gente podia trabalhar junto. Não, não. Eu prefiro trabalhar sozinho. A gente não consegue fazer tudo sozinho. Você precisa confiar mais nas pessoas. E a melhor maneira de conseguir isso É se juntar a uma guilda e sobreviver. Vocês também concordam? Uhum. Você também, né, Sarah? Tá, tá. Tá, eu sei. Ela pode tentar disfarçar. Mas eu sei que ela tem pena de mim. Você parece ser muito jovem. Mas deve ser bom no que faz. O que sabe fazer? Como vocês podem ver, eu sou um mago. E eu dou suporte de cortar o câncer em combates. Isso é perfeito. A gente estava pensando que a nossa guilda poderia ter mais alguém pra dar suporte. Então, tá, beleza. Estamos combinados. Bom, vamos nos preparar hoje e nos reunir no Portão do Norte amanhã de manhã. Esse cara de cabelo verde. Manso perde, né? Nossa formação no caminho. Só o cabelo dele que é verde. E aí, até quando vai ficar de bico? Você tá parecendo uma criancinha. Ah, não enche o saco! Elas são mesmo parecidas. Beleza, bora lá. É, esse trabalho vai pagar bem. É, vamos terminar logo. Enche a cara. E aí, você ainda quer beber? Eu consegui uma boa cachaça em aço. Não, tu faz. Mas não faça mistura. Deixa. Agora eu conseguiria alocar sete gramas no roteiro. E aí, Rodeus? Basta. Depois de ontem, eu achei que você ia se atrasar. Eu tô ansiado pra saber o que ele tem na bolsa. Eu venho um pouco mais cedo. Tá. Eu me chamo Rodeus Grieret. Eu sou um mago. E eu consigo usar magia sem encantamentos. Prazer em ver você com a gente. É, velho. Não é mais fácil pro Rodeus manter os relacionamentos. Eu sou a Suzane. Sub-líder da Counter Arrow. E guerreira da linha de frente. Sub-líder? Mas não é você que tá no comando? Ah, eu ajudo a manter todo mundo junto. Mas o líder é outra pessoa. Olá, eu sou o Timothy. Sou bom em ataques mágicos de longa distância. E além disso, eu também sou o líder desta guilda. Entendi. Eu sou o Mimir. Eu sou o curandeiro mágico. E eu sou o Patrick. Eu luto na linha de frente junto com a Suzane. Vá, garota. Agora é a sua vez. E eu sou a Sarah. Usa o arco em médio alcance. E só pra deixar bem claro, eu não aceitei nada disso, tá? Eu só tô obedecendo a decisão da Suzane. Se você fizer merda e alguém morrer, você vai ver só. Tá. Para com isso, Sarah. Mas... Pode ser que no futuro você saia do nosso grupo e se junte com outros aventureiros. Como assim? A gente vai se separar? Isso pode acontecer. Você podia se dar ao luxo de ser exigente em Asura. Mas aqui a história é bem diferente. Então é melhor você aprender a lidar com todo tipo de gente. Então eles estão me usando pra educar a garota? Foda-se. Ai, ai meu Deus. Putz, vai. Os ursos pardos que a gente veio caçar têm uma fraqueza. Tá querendo dizer que eles não enxergam bem no escuro? É isso mesmo. Vamos revisar agora nossa estratégia de combate. Primeiro assim que avistarmos os inimigos, o Rudeus vai segurá-los à distância. E aí o Timothy vai... Eu ataco com magia pra deixá-los mais fracos. Depois de um tempo, eles vão se aproximar e aí eu e o Patrick vamos impedi-los. Depois disso, a Sarah... Dou suporte. E se os da linha de frente se machucarem... É, e eu curo todo mundo. Esse é o plano básico. Entendeu? Rudeus. Olha... Pois não? Eu não acho que eu vou ter muito o que fazer, então... Não é melhor eu ficar dando suporte? Não, porque você não sabe como é que os guerreiros lutam. Depois de enfraquecer os ursos, eu posso ajudar a reduzir... Todo mundo sabe que conservar a mana em longas batalhas é o básico a se fazer. Você só vai enfraquecer. Tá. E se eu também ficasse na linha de frente? Quer que eu acerte nas suas costas? Você é um completo estranho nesse grupo aqui, então só faça o que te mandarem. Tá. Elas também se parecem nisso. Sarah, para de estragar o clima antes do trabalho começar. Desculpa. Eu sinto muito. Pelo quê? Pela Sarah. Ela não é uma má pessoa, mas está ficando muito convencida. Você deve ser um grande mago. A última vez que eu vi alguém usar magia sem encantamento foi na escola. Só que essas habilidades que eu tenho... Não vão trazer de volta as pessoas que eu amo. Então, o que você viu? Tem uns 20 deles dormindo. Ai, cara de lobo não, urso. Para. É claro que sim. Você não? É. Então vamos começar. Para. Que a grande proteção das chamas esteja no local que procuro. Chamas turbulentas... Porra, velho. Olha o óleo do urso. Caramba. Que a grande proteção das chamas esteja no local... Olha lá, olha lá. Imagina, meu Deus. Que a grande proteção das chamas esteja no local... Vai de lado, meu Deus. Mas que moleza. Talvez a gente nem precise enfrentar esses ursos. O que é? O que é? O que é? O que é? Rodel está ouvindo algo. Será que é um urso gigante? Ih, velho. Era isso que o Deus estava ouvindo. Estão sujos de lama. Pessoal, é tuar. O Deus vai lutar. Nossa, mano. Mas o Rodeus está abatido mesmo. Tadinho, velho. Putsch. Realmente estão se errada. A gente não tem como fugir. Então vamos todos ficar. É. Todo mundo junto. O poder divino é abundante e acalentador. Ele oferece a força para se reerguer àqueles que perderam a esperança. Fura! Olha lá, oh Rodeus, paradão. Ninguém está tentando fugir. Por que? Eu me sinto tão desconfortável. Por que? A minha respiração está tão ofecante. Por que? Eu me sinto tão empolgado. Completamente traumatizado. Eu entendi. Agora eu me lembro. É claro que eu sei. Porque eles estão se mantendo aqui em combate. Eu já sabia. O que você... Eita. Acho que o Rodeus vai superar. Não se preocupa. Pode deixar comigo. Hum... Parabéns. Nossa, mano. Caralho. Top, mano. Bem legal a animação. Gostei. Nossa, mano. Muito foda quando o Rodeus entra em batalha. Gosto. Será que a garotinha agora vai aliviar a pele? Tirando a pele. A pele. A pele. Você nos salvou. Se não fosse por você, teríamos morrido. Ainda bem que você me trouxe aqui. Fico te devendo essa. Então, vamos embora. Tá. Olha lá ela. Vai se redimir. Obrigada por ter salvado a gente. Oh, Deus. Não se apaixona por essa não, tá? Já basta uma. Deixou-se deprê. Ah, forasteiros. Esses caras se acham demais. Nem foi um trabalho grande. Eles tinham que vazar aqui. Pessoal, hoje vamos celebrar o nosso primeiro trabalho nesta cidade. Vamos pagar uma rodada pra todos. Prestem atenção e não se esqueçam. Esta taverna agora tem caras novas. Somos os Counter Arrow. E agradeçam ao Rudeus. Bobo. Deu uma animada no Rudeus. Vai para o Rudeus. Vai para o Rudeus. Vai para o Rudeus. Do Ai, minha cabeça. O que é isso? Eu tinha esquecido. O que é viver de verdade? É a calzinha? Mas o que eu tô fazendo? Ai, ai, velho. Achando que era outra coisa. Como eu pensei que eu não tinha mais nada a perder? Ah, hoax. Eu preciso me lembrar quando eu cheguei a esse mundo. Quando ela me levou pra fora pela primeira vez. Eu aprendi. Ela me ensinou. Eu não posso trair esses ensinamentos. Nossa, mãe. Que da hora. Me deram muitas coisas que eu ainda tenho. Eu até perdi algo importante. Mas eu não perdi tudo ainda. E não posso me queixar. Estamos distantes. Mas eu não tô sozinha. Eu sei que é doloroso. Mas eu tenho que lembrar. Isso já foi pior. E eu vou me esforçar. Vocês viram que a Ares não tava no pensamento dele agora, né? É que é má. Nossa, velho. Sem palavras, galera. E a partir de agora, eu vou fazer o que precisa ser feito. Mestra, me oriente, por favor. Um mago frustrado. Um mago frustrado. É. A floresta da profunda noite. Beleza. Passar pro próximo episódio, galera. Pera. E aí? O que acharam da corrida de hoje? De índolos? Básquer fio? É verdade. Ai, ai. Uns garra ou outros. Já faz alguns meses que estou trabalhando como aventureiro exatamente no planeta. À medida que faço os trabalhos, construo uma reparação. Fazendo exercício pra valer. E outros aventureiros. O plano é que eles falem de mim por todos os lugares até que a notícia chegue a Zenit onde quer que ela esteja. Vocês estão detonando o que é, Ares. Sem dor, sem ganho. Prestem atenção. O líder do escalão irá ficar com este trabalho aqui. Olha, pessoal. O plano é acabar com a infestação de dragões da neve na caverna de Ilbron em pouco tempo. É isso aí! Preparem-se pra ficar impressionados com nossas grandes conquistas. Ah, Pântano, muito obrigado pelo outro dia. Que isso, cara. Eu que devo agradecer. Aí, Pântano. Se souber de algo sobre a sua mãe, pode deixar que com certeza eu vou te avisar. Pântano, muito obrigado. Acho que meu esforço compensou, porque Rodeus Grirat agora tem uma boa reputação nessa cidade. Embora mais pessoas conheçam meu apelido, Pântano, do que o meu nome verdadeiro. Pra mim, fazer o meu nome em uma cidade leva algum tempo. E esse tempo acaba parecendo uma eternidade. Mas eu não tenho escolha. Não é verdade, Mestra Roxy. Ah, Roxy. Vamos olhar olhando ela pra ele. Eu sou o Rodeus Grirat. É um prazer te conhecer. Então, você é o famoso Pântano. Imagina, eu não sei se eu sou tão famoso assim. Param. Essa música de fundo é muito top. Foda pra caralho. Foda pra caralho. Mestra Marcos Foda pra caralho. Foda para caralho. Foda pra caralho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, você vem, hein, Rudeus? Vou sim. Eu adoraria ir com vocês. Boa. Vamos decidir qual trabalho pegar. Chegamos. As ruínas de Gal Gal foram construídas como uma fortaleza durante a Primeira Guerra Humano Demoníaca. Que lugar da hora. Caraca, mano. Mas esta arquitetura é bem diferente. Não fica aí parado olhando. Ah, desculpa. Eu já tô indo. Curte a arquitetura, então, é? Não é algo que eu me importe muito, mas... Eu não tinha visto lugares como esse. Aham. Que lugar legal. Será que tem dragão aí? Nossa. Agradece, né? Você não caiu. O nosso trabalho é recolher todas as escamas de dragões da neve que caem por aqui. É, mano. É muito fácil para um trabalho de classe A. Se é a escama de dragão, provavelmente vai aparecer um dragão aí, tá ligado? E eu vou simplesmente amar se aparecer. Entendido. Lutar contra dragões da neve seria péssimo. Mas eles só usam essa área como passagem. Podemos nos esconder enquanto eles passam. Porém... Aqui também tá sem monstros. Eu sinto que eu já vi... Aquela estátua aí em algum lugar. Não, eu acho que eu tô confundindo as coisas. É. A estátua da garota? O que foi isso? Eu tô com um mau pressentimento. Eito. Algo tá vindo. Dragão. Coitado! Um não. Vários. Vários. Na verdade, nem é dragão. Nossa, vai. Eita. Onde está o pessoal? Cadê? Ih. Sério, velho? Ficou só ele? Nossa, vai. Não, não. Garotinha voltou. Que uma faísca ardente ensinere uma tremenda dádiva. Flame forward! Vamos, Patrick. Bora! Eles não estão atrás da gente. Tentem desviar dos que estão vindo em nossa direção. Deixa comigo. Eles estão vindo da esquerda. Por que você está parado aí que nem um idiota? Ajuda a gente! Tô! O que foi isso agora? Fala, mano. O cara. Oxi! É melhor a gente preparar o ataque também. Caraca! Desça com a gente! Então o cara é bravo. Já acabou. Beleza. Que arrogante. O Rodeu já estava lá. Por acaso, você sabe de alguma coisa? Então, ele tinha mencionado lá na Taverna das Guildas que ia pegar um trabalho. E eu acho que era o extermínio de uma infestação de dragões da neve na caverna de Ubron. Caverna de Ubron? Mas isso fica um dia de viagem daqui. Essas são as ruínas de Galcau. Suzane, fica calma, tá? Timothy, você se machucou? Tá tudo bem com você? Tá tudo bem. Eu acho que ele pegou a neve comigo. Sarah, abaixa o seu arco. Eu também soube dessa notícia. Agora eu entendo. As profundezas da caverna Ubron e as ruínas de Galcau devem ter se ligado de alguma forma. E os monstros daqui devem ter ido pra lá. Então, vocês vieram aqui por causa de outro trabalho? É, isso mesmo. Você pode perguntar lá na taverna se você não acreditar em mim. Foi mal por ter dado um socão na sua cara. Ah, tudo bem. Isso foi apenas um mal entendido. Eu é que peço desculpas pela situação. Tá legal, mas ainda assim esses dragões eram presas nossas. Então você só tem o direito de reivindicar um e não se fala mais nisso. Sim, claro. Tudo bem. Então agora a gente vai pegar a nossa parte e ir pra casa. A gente pode até comemorar quando a gente voltar. O que vocês acham? Boa ideia. Aí, Rodeus. Vai ficar aí mesmo? Não vai comemorar com a gente? Hã? Então é isso. Saúde! Saúde! Caramba, pessoal. A gente deu muita sorte de ter tido um combate com tantos monstros e ter sobrevivido. Pois é, o Rodeus teve muita sorte. Foi sorte? Não, na verdade foram vocês que me salvaram. Deu sorte que era a gente. Qualquer outro grupo teria deixado você morrer. E sou muito grato. Não me agradece. Porque quem merece todo o crédito por isso é o Timothy e a Suzane. É engraçado você falar isso. Porque que eu saiba, quem saiu correndo primeiro foi você, sabe? Não me lembro de te ver tão apaixonada. Aí, Suzane, pode falar grosso? Sério? A gente tinha uma dívida com ele daquele dia. Então eu só queria retribuir o favor. Eu não gosto de ficar devendo nada pra ninguém, tá me entendendo? Sai fora, Rodeus. Vai curar esse coração, vai. E aí ganhamos um bom dinheiro. Esse foi um excelente trabalho. Teria sido ainda melhor se aqueles caras não tivessem aparecido lá. Ah, droga. Qual é o problema deles? Só porque são os melhores da taverna, acham que podem tudo. Eu queria que eles ficassem no labirinto pra sempre. E aquele idiota se chama de líder? Eu me pergunto, se o Paul era assim quando ele era mais jovem. Eu me pergunto, se o Paul era mais jovem. Eu me pergunto, se o Paul era mais jovem, eu estava meio pilhado, como todo mundo pode ver, né? Então eu acho que a gente devia começar de novo, sabe? Bom, naquela hora eu... É... Aquilo lá foi culpa minha. Mas é que a sua cara, meu chapa, tá me deixando muito puto. Você fica aí com esse sorrisinho de merda. E eu não suporto quem leva uma muqueta daquela e ainda assim não vai tirar satisfação. Qual é a situação!? Como pode uma porra dessa, cara? Um homem de verdade tem que dar cara a tapa, entendeu? Ah, é mesmo. Você tem razão. A Suzane vive me chamando atenção. Eu vou me lembrar disso. Ah, que bom que você entendeu o recado. Ô pãngoro. Oi. Esse cara aqui é sangue bom. Mas você não é flor que se cheire, não. Eita Eita porra Ficou tenso galera agora Caraca Carapiro mesmo Cê tá curtindo a vida agora é o bostinha Se não tá curtindo se mata logo Eu tô de saco cheio de você seu merda Nada a ver esse cara Querendo pegar mais trampo na faixa né Eu tenho os meus motivos pra isso Eu tenho os meus motivos Que motivos? Você tem noção que tá fodendo com o mercado? E aí pessoal Aconteceu alguma coisa O que? O que? Não Tá de sacanagem né O Mimir tá morto Mas a Sarah acabou de sumir A gente pode tentar encontrar ela se for agora Do jeito que tá a nevasca lá fora A gente vai morrer A gente tem que esperar a neve parar Nossa mãe Eu não devia Ter abandonado ela Timote no final das contas Todo mundo concordou em recuar Todos aqui temos culpa Eu posso saber onde perderam ela? O Deus vai atrás dela O Deus vai atrás dela A nevasca secou todo o mundo E uma manada de búfalos nos atacou Saquei Deve ter sido horrível Agora se me dão licença Nossa Fez o tempo ficar limpo Da hora Eu tenho meus motivos Que motivos? Você tem noção que tá fodendo com o mercado? Sinceramente eu não sei o que eu tô fazendo Isso deveria fazer eu me sentir melhor? O que deveria fazer eu me sentir melhor? Bom Eu acho que seria encontrar a Sarah Na verdade eu nem me importo se ela tá viva ou morta Por enquanto eu preciso de resultados Ou talvez eu só queira escolher não virar as costas pra alguém Já que a Ares virou as costas pra mim Talvez seja só isso Mas e se eu encontrá-la? Eu não sei De que adianta fazer tudo isso? De que adianta fazer tudo isso? O que eu quero fazer? Eu não vejo sentido Eu não vejo sentido É um mimi Cadê a Sarah? Caraca, mano Será que ela morreu mesmo? A Sarah e eu nem éramos tão próximos assim Ainda assim Ultimamente ela não tem sido tão irritante A gente tava quase construindo uma amizade A gente tava quase construindo uma amizade A gente tava quase construindo uma amizade Não Caraca Caraca Sara 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 Quem é? Sou eu, o Deus O Deus O Deus Eu vim pra te salvar É, dá licença. Ah, beleza. E por sinal, obrigado. Ué, tá me agradecendo por quê? Tem alguma coisa de errado com a sua perna? Tá tudo bem. Não tá doendo mais. Valeu. Tô achando que tem alguma coisa esquisita aí. Tem certeza de que tá tudo bem mesmo? É, eu já falei que tá tudo bem. Eu acho que estranho mesmo é você tá aqui sozinha. Ah, é só que... A sua guilda mencionou que você tava desaparecida. Mas eles estão bem? O Mimi faleceu. Entendi. Bom, vamos voltar pra cidade. Parece que a perna dela não tá boa, não. Nossa, por pouco. Eita, jogou até umas lágrimas. Como se eu tivesse sido perdoado por tudo o que eu fiz. É estranho. Eu a salvei. No entanto, parece que foi ela que acabou me salvando. Suzane! Mas o que foi que aconteceu? A gente ia sair agora pra te procurar. O Rudeus foi me salvar sozinho. Não me diga que você partiu logo depois que a gente conversou lá na taverna. Eu fui... Isso foi muito imprudente, Rudeus. E se você também tivesse morrido? Para, Suzane! Não precisa falar desse jeito com ele. É verdade, você tem razão. É que agora eu fiquei de cabeça quente. Primeiro, eu deveria ter começado te agradecendo por salvar a Sara. Por Deus. Obrigado. Sou muito grato a você. Eu nem sei como te agradecer. Pode pedir o que você quiser. Que isso? Não precisa me agradecer. Vocês não têm noção do quanto já fizeram pra me ajudar. Eu sou realmente grato. Eu sinto que... Fui salvo de várias formas pela guilda Counter Arrow. Por isso. Digamos que isso agora nos deixa quites. É sério. Bom, nesse caso, vamos continuar ajudando uns aos outros. Boa. Eu também gostaria muito disso. Eu vou dar uma descansada agora, pessoal. Vamos te acompanhar. Bom Deus. Valeu. Até mais. Vê se consegue dormir bem hoje. Ih, velho. Parece que a garotinha se apaixonou agora. Aconteceu muita coisa hoje, mas é hora de descansar. Ah, meu Deus. Depois de muito tempo, eu acho que vou dormir bem tipo hoje. Floresta da Profunda Noite Próximo episódio é a Bordagem Arrepentina Bordagem do que, né Bom, galera Esse foi o episódio 1 e 2, tá De Moshiku Tensei Nossa, deu muita dó do Rudeus Porque, mano, parece que ele tá perdido Tá ligado Parece que no próximo episódio já vai estar bem melhor Que a Gilda tá ajudando Um pouco ele Mas, mano, dá muita dó Porque, sei lá, ele se sente perdido Ele se sente, sabe Ele faz as coisas e parece que Não é o suficiente Pra tirar a dor que ele tá sentindo Tá ligado? Não faz sentido pra ele Ele fica muito desconfortável Sei lá, mano É tenso Mas é isso, galera, por favor Deixa aquele like aí, tá Pra você tá me ajudando E se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito Até a próxima e tchau